Música Nos teus pés estou Pra entender tudo o que sou a ti Tudo o que eu te der Perceba que, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas Que vão cair Eu não faço a olhar seu rosto Eu fui perdoada logo que em ti Todos os meus tesouros Eu vou derramar diante de ti Eu quebro meu vaso Quebro meu vaso aos teus pés Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Quebro meu vaso aos teus pés Aos pés do meu amado Se derrame, ó Senhor Se derrame de ajeito Aos pés estou Pra entender tudo o que sou a ti Tudo o que eu te dei Receba que, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas Receba, Senhor, a nossa adoração Eu quebro meu vaso aos teus pés 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 Aos pés do meu amado Eu lembro o teu vaso Lembro o teu vaso Aos pés do meu amado Eu lembro o teu vaso Lembro o teu vaso Aos pés Aos pés do meu amado E arramamos nossa vida em ti, Senhor E arramamos a nossa vida, Jesus Não importa o peço Do perfume derramado Tua presença vale mais Tua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado Tua presença vale mais Tua presença vale mais Não importa o preço Do perfume derramado Tua presença vale mais Tua presença vale mais Não importa o preço Do perfume derramado Não importa o preço Tua presença vale mais 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 Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés, nos derramamos em teus pés, nos prostramos aos teus pés. Tua presença é tudo o que temos, tudo o que temos.